A CIDADE NO BRASIL Sobe daqui, rapaz! Sherlock? Manola, tá fazendo o que aqui? Não é seguro. Tem pessoas perigosas por aí. Me avisa quando encontrar uma. Você está bem, irmão? Eu estou bem. Foi só uma discussão sobre uma taça de vinho e sobre quem era o dono. E depois... Depois de tomar vinho, acho difícil mexer os braços e as pernas. Eu te levo pra casa. Eu não costumo ficar bêbado, mas estou resolvendo um caso bastante complicado. Cocheiro!